Semana começando, agora sim uma semana completa do mês de agosto e o tempo, gente? O tempo continua seco, né? A temperatura mínima registrada hoje foi 18 graus e a máxima prevista é de 33 graus. E o final de semana foi marcado por clima seco, calor e muitas queimadas, gente. É preocupante o número de queimadas que vem acontecendo nas áreas rurais e até mesmo na cidade. Estava passando ali naquele trajeto da BR-158, final ali com o Antônio Trajano e o bombeiro já estava lá apagando queimadas. O fogo que está aqui na nossa região, na nossa cidade, até mesmo no nosso estado do Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar pode chegar a 27% nesta segunda-feira. Então fica aqui o alerta, né? Que é preocupante para a saúde, para você se hidratar, tomar bastante água. E, gente, por favor, mais uma vez, evite queimadas, principalmente as urbanas, né? A cultura que as pessoas ainda têm de tacar fogo no lixo. Vamos aqui fora abrir a janela do TVC agora para saber como está o tempo lá fora nesta segunda-feira. Olha, essas imagens aqui, né? Quando até... Essas imagens são do Ricardo, né? Mas quando nós estamos lá fora, a gente olha para o céu, a gente não sabe se é tempo seco, se é poeira, se está nublado. Porque o tempo está feio aqui entre as lagoas. E é uma junção de tudo isso, menos de chuva, viu? É poeira, é tempo seco, fumaça das queimadas, né? Mas chuva que é bom, não temos. Vamos aqui acompanhar, então, como que fica a temperatura para amanhã, terça-feira, aqui em Tras Lagoas e nas demais cidades. Olha só, Tras Lagoas, mínima de 18 graus e máxima de 33. Brasilândia, mínima de 17 e máxima de 34. Em Água Clara, mínima por lá de 18 e a máxima de 33 graus. Em Aparecida do Tabuado, vamos conferir, ó, mínima de 19 e máxima de 33. Paranaíba, mínima de 18 e máxima de 33 também. E Inocência, mínima de 19 e máxima de 33 graus. Então, as temperaturas não mudam, né? O tempo continua seco aqui na nossa cidade e não temos previsão de chuva.